Montar esse consultório foi tirar do papel, realmente um sonho mesmo, né? Que eu já vinha buscando há algum tempo, me preparando pra isso. Não dá pra gostar, tem que olhar, tem que amar, tem que sentir prazer. E é isso que é um projeto bom. Eu quis tirar do papel uma ideia que eu já vinha construindo pra poder tornar isso uma realidade. Durante esse processo veio a dúvida se realmente era o momento certo de abrir, se realmente era o momento certo de estar fazendo todo esse investimento. Mas a gente insistiu juntamente com o arquiteto, com o apoio da família que eu tive. Eu insisti nesse sonho e graças a Deus hoje a gente tem aí a concretização dele. Na primeira apresentação que a gente fez, nas imagens renderizadas, eu consegui identificar o brilho nos olhos da Camila. A minha motivação mesmo pra poder construir esse projeto, pra poder tirar do papel esse projeto, foi trazer um ambiente diferente daquilo que os clientes já estavam acostumados, que é um ambiente odontológico. Eu quis trazer, de certa forma, um aconchego, trazendo amadeirado, trabalho com ripado, uma iluminação mais quente, né? Que foge um pouco do clima de clínica. Que eles chegassem no ambiente e não se sentisse já com aquela pressão, olha, eu tô indo ao dentista, porque é uma coisa que muita gente tem medo, né? A ideia de que é possível, sim, trazer aconchego pra alguns ambientes em especial. Quando você começa a fazer um projeto, por mais que o arquiteto mostre pra você tudo assim, tem um projeto 3D, você não tem a real noção de como vai ficar. Então, quando eu vi isso aqui, foi realmente uma superação. Agradou no sentido estético, agradou no sentido ergonômico, agradou no sentido de espaço. Eu tive a sensação que eu fiz um bom trabalho, por mais que a gente tenha saído um pouco da zona de conforto. E o incrível foi ver que a proposta usada funcionou. E saber, assim, que o que eu quero, se eu realmente tiver foco, se eu tiver perseverança, eu consigo. E aí E aí Amém.